Tem coisa nova em casa, 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 tem coisa nova em casa Vão, vão, ei pessoal, ei pessoal, vão, vão ajudar papai a abrir Ih, gente, papai acabou de comprar um frigobar Não é que é um frigobar, é porque vai ser a minha geladeira, como eu moro sozinho Como o papai agora mora sozinho, papai preferiu comprar uma pequenininha, né, então é uma mini geladeira Vocês acham que o papai ia abrir? Vocês já fiscalizaram? Ah, gente, já estão vendo as marcas aqui, ó Estão vendo, Sissi? É marca de fiscalização Ó o Pituquinho contando que foi o Pitico que fez Sissi Ô Pitico, foi você que fez Sissi aqui? Ele falou que não foi ele, foi o Pitucão Ai, 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 seus meninos doidos Quem é que foi, Pitucão? Ele falou que não foi ele Eita, quem que foi? Ajuda papai a abrir, vocês ajudam? Vão mamãe, ajuda Vão, vocês ajudam papai? Ajuda, ajuda Ajuda Vão, ajuda, ajuda papai Vão, pessoal, se vocês não tiver inscrito Inscreve Ativa as notificações, aperta o sininho aí Pra não perder nada Essa aventura da nossa família caramelo Vão, gente Os seus cachorrinhos Os seus Pitucos também ajudam vocês a fiscalizar Porque os meus fiscalizam tudo Tu que chega na casa Esse fiscaliza Os seus também são, assim, fiscalizador De tudo Esse fiscaliza tudo, gente Que chega aqui Vem mamãe, ajuda Vou abrir a porta aqui pra vocês Vão, papai Gente, exama a porta abrindo É um É dois É três E é quatro Ih, papai Abriu Ih Exama a porta abrindo, gente Não, não, não Papai não quer briga Oh Não pode brincar Não, não Papai chama pra poder brincar Não é pra poder ficar caçando Tentar a ação e ficar brigando um irmão com o outro É pra todo mundo ser menino bonito Não é pra ser menino feio Hum Olha pra você ver Ih, já derramaram Já derramaram Já derrubou a planta Oh, meu Jesus É toda hora esses meninos aplontando, gente É, sim É, papai Aqui com eles Ih, Pituca Ih, Pituca Ô, Pituca O que que você tá fazendo aí, Pitica? Ah, falou que tá papando um tiquinho Oh, meu Jesus Ué, papai chamou vocês pra poder ajudar a abrir Vocês não querem ajudar? Vocês amam fiscalizar tudo? Vão, povo unida Vão, vá Vão, vão fiscalizar, gente Ih, ninguém quer me ajudar a fiscalizar Vão, gente Me ajuda a abrir Pitucão Ô, mamã Me ajuda, povo Me ajuda a abrir Vem Vem abrir Vão Nota Que que é isso? Que que é isso? O que que é isso? Não, a Pituca fala que é fantasma Não é fantasma não, Pituca Não é fantasma, Pituca Vem cá Aqui, ó Que que é isso? Gente, eles estão todos com medo Gente, eu pensei que não é fantasma Olha, olha Eles estão fiscalizando tudo pra ver o que que é Aí, ó Não é fantasma Papai falou com vocês que não é fantasma Não é? Pessoal Se vocês ainda não tiver inscrito Inscreve Ativa as notificações Pra não perder nada E compartilha o vídeo Pra vocês mandarem esses caramelo Pra todo mundo ver Essas aventuras Esses meninos doidos Gente, o que que tá acontecendo? Papai chamou vocês pra poder ajudar a abrir Vocês estão querendo ir comer agora? Ah, meu Jesus Ninguém tá querendo ajudar papai a abrir nada Vocês amam abrir Amam fiscalizar tudo Eita Não tô entendendo essas crianças doidas É desse jeito, gente Papai chamou pra poder abrir E eles não querem abrir É, Pitucão falou que ele não tá querendo mesmo, não Olha pra você ver, gente É desse jeito Baforida Olha, olha, baforida Gente, ela ama subir aqui pra desarmar a atenção Ela prendeu o Pitucinho Pitucinho ensinou ela E ela gosta de sempre subir aqui Pra poder ficar mais alta E pra poder chamar a atenção de papai É desse jeito, essa criança Papai tem que agora pôr as coisas pra fora Vocês não iam me ajudar? Vamos Vamos brincar de pega-pega? Vamos, vamos, baforida Pega-pega Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega Ih, agora eles não querem brincar de nada Vamos, vamos Iiii 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 Achou Vamos, vamos do outro lado Vamos, vamos, vamos Achou Iiii Iiii Vamos, vamos, vamos Iiii Iiii Eita Vamos, vamos, vamos Não, não é pra brigar, não Bora, bora Iiii Pituca Vem, Pituca Vem brincar também Vem, Gandão Vamos, vamos Vamos brincar Vamos brincar, não Não, é pra brincar, não é pra brigar, nem pra comer celular, não Pituca Não, 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 não Ó, não, é pra brincar Vamos, mamãe Vamos, vamos brincar, vamos brincar um pouquinho Ó, ó, ó Shhh Cadê a meninada doida? É tudo doido É tudo doido É tudo doido É a criança doida Cliança doida Cliança doida Não, 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 não Ó, ó, ó Shhh Ó, vocês dois, pode parar Não, 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 é o lindo amendoim Não, 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 não Ó, lindo amendoim Não vai ficar enfesado, não Não, é, você tá vendo? Papai tenta brincar Mas aí eles começam a ficar enfesados Querem mais querer brigar Eles empolgam demais Essa, essa, essa criança Ah, é porque acho que eles estão querendo comer Ai, até papai cansou Pessoal, papai sempre deixa cards aí Com mais aventuras desses meninos doidos Pra vocês assistirem As aventuras deles Então vocês assistam E também sempre que quiser achar a gente aqui no YouTube É só buscar Arroba meus dogs e eu Bateu aquela saudade Da família Caramelo É só buscar aí, pessoal Arroba meus dogs e eu Que é o nosso nominho Não é mesmo, Bafo? Não é, Bafo? Ela falou que é meus dogs e ela Não, Bafo Tem papai e fia também Ela toda vez, gente Fala assim Que é meus dogs e ela Não, Bafo Tem papai também Hum O povo Vocês estão querendo ir comer agora? Papai pôs essa comida mais cedo Pra eles não comeram Aí papai falou que ia abrir Eles ficaram todo mundo empolgado Papai falou que ia Nós ia gravar Pra poder mostrar pra vocês Eles abrem tudo Eles falaram Já vieram pra cá pra comer Ai, ai, papai não entende Desses meninos Essa bufurida Só fica aqui, gente Grudada com o papai O tempo todo Vocês sabem Como que essa caramelo é, né? Hum Agora papai tá cedo Bagunça Pra poder arrumar Tem plantinha Tem olhinho de amendoim Hum É olhinho de amendoim Olha as carinhas Mais bonitas Desses meninos Tô doido Hum Tem Tem os isopor Pra jogar fora Tem geladeira Pra poder terminar de abrir Que os pitucos Não quer ajudar papai a abrir Bufurida Vai comer, fia Hum Esses meninos Tô doido Ai, ai, ai Vamos, vamos lá Então vamos lá pro quintal Bafo Pessoal Obrigado pelo carinho De vocês de sempre Papai ama Ver o carinho Que vocês sempre deixam aqui Tá bom? Aqui, olha Abafurida Essa aprendeu com o pitucinho Ela quer vir Tomar conta Né, mamãezinha Né, mamãe Então, pessoal Obrigado pelo carinho Que vocês sempre deixam aqui Papai ama Lê pra eles Papai fala com eles Que vocês mandaram beijo Que vocês mandaram carinho Né E eles amam ouvir Ok Então Sempre deixa os lambejos de vocês Que papai vai passar tudo pra eles Tá bom? Hoje eles não quiser brincar, gente Eles brincam Tem dia que eles brincam com papai Mas tem dia que eles não quer Não foi hoje Eles ama ficar brincando Brinca de pega-pega E quer brincar de correr Mas acho que é porque a fome bateu Foi isso Gandão A fome bateu, fi É guloso, gente Esse menino Olha o pelo dele brilhando Ai, Deus Pessoal Papai sempre no fim dos vídeos Deixa mais aventuras deles aí Pra vocês verem Vai aparecer aí o quadrinho na tela Então vocês assistam Vejam mais aventuras desses caramelos Tudo doido, tudo biruta Agora eles tá querendo só papazinha Eles tá querendo muita trela Não tá querendo muita conversa Não tá querendo ajudar papai a abrir nada Papai vai terminar de abrir sozinho E a gente se vê no próximo vídeo Tá bom? Amanhã tem mais Todo dia Tem vídeo aqui no canal Com esses caramelos É todo mundo É virar lata, é caramelo Eles são anãozinho E rebaixadinho É todo mundo rebaixadinho Né? Eles não cresceram É todo mundo adulto Mas eles não cresceram Hum É todo mundo rebaixadinho Anãozinho Tá bom? Obrigado, pessoal Até mais Fala com eles, Bafo Tem mais povo Tem mais povo Eita Vão, Bafo Vão Vou ajudar papai Essa patinha Coisa mais linda Papai vai ser lindo demais Essas patinhas Né, Gandão? Vão, vão, vão Ah, vocês dois Tá que comem aí, né? O que foi, Gandão? É Gandão de papai? É